É bom a gente reforçar esse informativo aí para os condutores da categoria C, D ou E que necessitam do exame toxicológico. Há falta de informação a muitos condutores porque a importância de estar em dia. Os condutores que estão com o exame toxicológico vencido procurem o mais rápido possível um laboratório credenciado em sua cidade para que faça a coleta do material, que a partir do momento da coleta do material já consta no sistema, o condutor não será notificado pela Polícia Doviária Federal. E quais são as consequências de não estar com o exame em dia? Além de levar a multa da Polícia Doviária Federal numa abordagem, numa fiscalização de rotina e constatado que o condutor que tem as duas CNH com prazo de validade do toque psicológico vencido, ele será notificado. A multa mais grave ainda é a do DETRAN, a chamada multa de balcão. Eles não cumpriam o prazo obrigatório da validade do seu exame toxicológico. O DETRAN automaticamente irá fazer a multa de balcão. E essa multa é um valor bastante significativo. Lembrando para aqueles motoristas que não estão com o exame em dia, pode diretamente procurar o laboratório. Sim, positivo. Aqui em Alto Garça nós temos o laboratório que faz essa coleta, em Alto Araguaia. É bastante prático, rápido. Chega no laboratório, faz a coleta, o laboratório a partir desse momento já lança no sistema da coleta e é enviado para o laboratório em São Paulo. Após o resultado, isso é no máximo uma semana, o resultado no laboratório estando ok, e o próprio laboratório lança no sistema, que está apto e já tem dois anos e meio. O pessoal confunde muito a data de validade toxicológica com a validade da CNH e não tem nada a ver. Então, isso é um motivo que os condutores, que a maioria que são abordados estão vencidos, eles imaginam que seria juntamente com a validade da CNH. Então, são validades distintas. Fica bastante atento para que não leve essas multas e não tenha transtorno em sua viagem. Então, fica aí o alerta para todos os motoristas. Não, positivo. A gente agradece a oportunidade de estar informando que o nosso intuito não é estar multando. A gente tem que estar informando, orientando os condutores para que regularize e ande em dia não tenha transtorno em sua viagem. A gente tem que estar informando, orientando o controle da CNH. Obrigado.